Toma lá, dá cá, me dá meu troco Você é bom demais, o ar é pouco, cadê? Toma lá, dá cá, me dá meu troco Só ser bom demais, o ar é pouco Montei os minutos do dedo, olhei pro relógio, tá na hora Bote a roupa mais bonita, chama a turma e vamos embora Montei os minutos do dedo, olhei pro relógio, tá na hora Bote a roupa mais bonita, chama a turma e vamos embora Porque vem, 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 vem ver a alegria que te espera Libera Vem, 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 vem ver a alegria que te espera Libera É pouco, foguete, fogueira, é pouco e vem sacudindo a poeira É pouco, foguete, fogueira, é pouco e vem sacudindo a poeira Libera Meu padrão me liberou Meu padrão me liberou Tem ensaio para que tu vamos nessa vai ter show Tô libera Já bati o meu cartão Quem gosta do araquê tu bate na palma da mão Cadê? Toma lá da carne e dá meu troco Só ser bom demais pro ar é pouco Cadê? Toma lá da carne e dá meu troco Só ser bom demais pro ar é pouco É pouco, foguete, fogueira, é pouco e vem sacudindo a poeira É pouco, foguete, fogueira, é pouco e vem sacudindo a poeira Tô libera Meu padrão me liberou Tem ensaio para que tu vamos nessa vai ter show Tô libera Já bati o meu cartão Quem gosta do araquê tu bate na palma da mão Cadê? Toma lá da carne e dá meu troco Só ser bom demais pro ar é pouco Quero ver Toma lá da carne e dá meu troco Só ser bom demais pro ar é pouco Bate na palma da mão, quero ver Toma lá da carne e dá meu troco Só ser bom demais pro ar é pouco Cadê? Toma lá da carne e dá meu troco Só ser bom demais pro ar é pouco Legenda Adriana Zanotto